E aí jovens, firmeza? Começando aqui mais um vídeo do canal Asgard Games, eu sou o J.S. Paul E vamos que vamos para mais um vídeo de review, o jogo que eu trago hoje é Dungeon Exiles Jogo que está na sua versão demo, na verdade não está na sua versão demo, é um jogo que foi lançado Mas só que ele foi lançado, um pouco depois de eu pegar ele, eu não vi, né? Esse jogo, ele foi lançado acho que dia 8, se não me engano, de agosto, coisa assim Há pouco tempo atrás, mas a sua versão demo está atualizada, a gente vai usar ela aí para validar e atestar esse game Que é um All The Battle, um jogo All The Battle, pixel art, como vocês podem ver Não sei como ele funciona, mas eu achei bem interessante que quando eu fui jogar, fui atrás desse jogo Foi um dia específico, eu fui atrás de alguns jogos a mais para fazer um vídeo de review E eu peguei três jogos aleatórios, que eu bati o olho e achei, putz, esses jogos são interessantes A arte é boa, parece interessante, a página da Steam está boa e tal E esse jogo, no fim das contas eu acabei pegando três jogos, que depois eu fui ver, e os três são All The Battle Foi uma muita coincidência, sabe? Porque normalmente quando eu vou olhar os jogos para fazer demo, para fazer review aliás, né? Eu pego vários jogos e normalmente são estilos totalmente diferentes E nesse caso aqui só me interessou três e os três eram All The Battle Foi meio estranho, assim, eu normalmente olho a imagem e tal, e depois eu vou olhar qual o estilo do jogo, né? Eu vejo a imagem, assim, putz, se me agrada, tento ver assim por cima Mas, meio coincidência, mas vamos lá Para quem não sabe, a All The Battle seria um jogo igual ao Backpack Battle Os Auto Chairs da vida, que nem o TFT, por exemplo E outros jogos que eu tenho que trazer para o canal, já trouxe para o canal também E outros, no final de contas eu vou fazer review de três aqui em seguida, né? Mas já trouxe vários jogos, já trouxe alguns jogos até da cultura chinesa, que era um All The Battle É um estilo bem interessante, um estilo, tipo, para você jogar muito de boa, né? Muito sossegado, alguma parte das vezes, só usando o cérebro Mas vamos lá, vamos começar aqui, né? É, comecei, eu acho que eu vou escolher o personagem, é isso? Tá, eu vou escolher o personagem, só tenho um Ataque por segundo e tal, tem a vida Eu ganho oito de vida por level Oito de mana por... mana máxima por... sei Mas isso aqui é a recuperação de vida É, recuperação de mana, né? O meu dano... tal... aí, habilidade Sunder Tá, dá um dano Armadura Guerreiro... ah, dá para eu pegar esse personagem e ele ser um outro tipo de coisa, pelo jeito Tá, mas vamos embora Acho que vai ter variação desses guerreiros e tal Mas interessante, vamos embora É... o Portal Caído de Asamar Tá, ele tem uma escolha de caminho, que nem o Slade Spiral Vou transformar outro jogo, tá? Alguns outros jogos, uns no Survivor, também que tinha essa mesma mecânica Mas isso aqui é uma mecânica que tem no... no Slade Spiral e alguns outros jogos que eu já trouxe aqui no canal Já fiz live e tal, né? Que é meio que... porque assim, você escolhe o caminho que você vai... quer fazer Ou seja, se você tá indo bem, você vai lá e escolhe um caminho onde você vai ter mais desafio Pode conseguir itens melhores para você avançar mais e ficar mais forte mais rápido Se você tá indo mal, você pode ir numa fogueira, por exemplo, para descansar ou ir num lugar que vai ter um evento que você pode ir... é... só escolhendo uma opção e ficar forte, né? É... ganhar um efeito ou uma coisa do tipo Aqui tem um Shopping, aparecimento Essa aqui é o Mercador Não faz muito sentido ir no Mercador logo de início Vou nesse aqui Você pode trocar... é... trocar suas habilidades durante esse tempo Tá O jeito pode desabilitar as habilidades, mas a luta já começa, né? Beleza, minha experiência, aparentemente Ah, o negócio que tem diferença aqui é que eles misturaram esse lance de você fazer escolhas com um jogo auto-battle Primeira vez que eu vejo um jogo auto-battle nesse estilo Os Ledipar e os outros jogos que eu vi, eles eram jogos mais ativos, né? Você joga... é... atuava durante as lutas, né? É... parece ser o resto de um acampamento Parece que a pessoa que tava aqui... correu em pressa Pegar os suprimentos Pegar os suprimentos Tá... tá falando assim... é... pegue os suprimentos, né? Independente do que possa ter feito as pessoas que estavam nesse acampamento fugir, né? É... buscar por pista dos últimos habitantes Descansar Vou buscar por pista Essa eu não posso até descobrir nada Tá... eu não consigo fazer mais nada aqui Nossa, dá pra ir pra um monte de eventos juntos Nossa, aí é evento demais, né? Foi pra luta Lembra que esse jogo é uma demo, tá, gente? É... eu não sei... é... tipo... às vezes... como o jogo já lançou É... tem alguns desenvolvedores que pra mim fazem o certo Que é, tipo, deixar a demo É... com a versão mais atualizada do game Aí o que que muda na demo? A demo, ela só vai... sei lá... até você matar o primeiro boss, por exemplo É... e não tem todo... né? Tipo... aí bloqueia seu jogo e você não consegue avançar mais Mas ele mantém a demo sempre atualizada Fazer correções e tudo mais Ele só... tem alguma coisa ali que trava o jogo pra ele não avançar mais Pra quê? Pra... sempre as pessoas que quiserem conhecer o jogo Poder jogar a demo pra dar uma olhada no game Eu acho que esse aqui é o caso Então, assim... não acho que esse jogo vai ter bugs Aqui na demo... ou... Ele pode ter bugs Esse jogo sempre pode ter bugs Mas, assim... não vai ter grandes bugs Ou... ou... tipo... uma grande diferença pro jogo principal, tá? Tá... quando eu passei de leva eu ganho um bônus aqui pra ficar mais forte É frete dano físico Para o atacante Acho que eu vou nesse aqui Posso dar um upgrade de uma habilidade Ou pegar uma nova habilidade Vou pegar uma nova habilidade Então, vou apelar pra tirar a defesa Tá... vou no choque Será que nesse jogo ele tem relíquia? Será que isso aqui é relíquia? Metade de geração de mana Essência de eletricidade Vida máxima Ou não sei onde tá meu dinheiro Ah, tá aqui embaixo Bom, acho que não tem mais nada pra pegar É isso Prepare para lutas Ah, tá... quando começa a luta aqui Eu consigo preparar Escolher o que itens eu vou ficar, né? Minha habilidade eu vou usar, né? Aparentemente é isso As habilidades que aparentemente são mais fortes Mas se agrega o tempo Mas se agrega o tempo Não é um orchestra Não é uma habilidade eu vou usar Escolher o tempo Aí E aí Eu tenho aqui Eu tenho aqui Um defeito Eu tenho aqui Um defeito Que eu soube Ah, tá aqui Um defeito Que eu soube Se eu nunca mais Jorgenaut aumenta a armadura Não quero ganhar mais vida quando passar da batalha Acampamento Acho que estou de boa, vou lutar Só aquela relíquia que eu peguei que eu não faço a mínima ideia de que está aparecendo Ah, eu tive equipamentos escondidos Podia ficar aqui em cima, como nos outros jogos Vamos lá, um evento Isso não é esperado Essa luz parece perigosa Mas tem um poder dentro disso Eu devo tomar cuidado Vou chamar da luz Agora eu vou chegar perto Quando você chega perto da luz você sente um calor enorme Suas veias começam a queimar com o poder Quando você percebe suas mãos carregam o poder de fogo Você perde 16 de resolve Não sei se é vida Ganha tocado pela chama por 3 combates Resolve, o que é resolve? Não faço a ideia que seja resolve Vamos lá Vamos lá, pau de item Ah, vou ter que escolher uma dessas Vamos botar a armadura Porque não tem imagem dos itens que você pega Devia ter imagem Vou meditar Eu vou ganhar resolve Ah, resolve é isso Representa seu poder mental Se eu perder tudo isso a run acaba Vou dar um upgrade em uma habilidade Vou dar um upgrade nessa Vamos lá Vambora Ah, o inimigo mais forte Vou dar um upgrade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos de novo, habilidade de novo. Geração de vida? Geração de vida não seria ruim. Tipo, esse jogo é interessante, eu só achei ele... Ele seria... Cara, eu teria certeza que esse jogo é tipo um primeiro jogo de... De um único desenvolvedor indie, tá ligado? Porque assim, a arte do jogo, ela não é ruim. Mas ela não é também, ó, nossa, absurda, tá ligado? E parece assim, tem um lugar que poderia ter arte e não tem. Tipo, por exemplo, como eu já joguei muito jogo assim, Eu tô assistindo falta de arte quando você vai pegar uma habilidade, é... Quando você vai pegar uma passiva, por exemplo. Não tem nada, a gente fica nessa passiva, sabe? Podia ter. Só uma coisinha... São uns detalhes, assim, aí pode parecer que o jogo é... Não vou falar que ele é amador, eu gostei do jogo. Mas seria de alguém que não... Tipo... Cara, tá se esgoelando, tá ligado? Pra fazer o jogo. É bem isso. Porque assim, as outras partes do jogo é que tem assim, Ah, beleza, mas não é muito detalhado, ou sei lá. A escolha de arte do jogo, assim, é meio... Bem... É... Não vou dizer que é ruim, mas é bem mais ou menos. Parece muito um jogo antigo, não sei se... Assim, normalmente falam que pixel art já é alusão a um jogo antigo. Mas não, pixel art, você consegue fazer um pixel art com qualidade muito inovadora, né? De visual e tal. Mas é meio que a escolha artística do... Do... Do artista do jogo... Em fazer isso, né? Ou tem um visual antigo, mas mesmo assim ele passa uma vibe interessante. Agora esse aqui não, ele parece um jogo muito antigo. Ele tem os sprites dele, as coisas assim, da interface parecem coisas de um jogo muito antigo. Olha, a ideia é interessante. E vamos pro boss. Tá, ele falou alguma coisa pra dizer que o jogo tem um pouco de história, né? Mas assim, como você não faz nada durante a luta, parece pouco um jogo que deveria ser um auto-bebo, entendeu? Você tem pouca manipulação. Poderia, tipo, colocar skills, tirar skills e só. E aí, falando isso, eu pego uma nova skill e não vi, né? Não utilizei, né? E matei ele. Tá, aí começou a outra parte da run. Mas assim, eu acho que já deu pra entender qual é a pegada do jogo, gente. Mas assim, talvez vai ser um roguelite, que nem os ladies party. Quando você volta, você tem uma evolução, aí libera os personagens e tal. Mas assim, é um jogo que pra mim peca, sabe? Tipo, não me atrai tanto um jogo nesse estilo que seja um auto-battle. Entende? Porque, tipo, eu basicamente não faço nada. Tipo, eu posso escolher as skills e tal, né? O que eu vou fazer, mas... Sei lá, eu não sinto tanto, parece que eu não sinto tanto uma recompensa, sabe? De você ganhar as coisas. Então, vamos pensar no Slate Spire. Slate Spire, toda vez que eu passo de uma batalha, ele já me apresenta lá as cartas pra eu escolher. As cartas lá tem o visual, ela faz parte de uma mecânica e tal. Aqui, só me aparece uma passiva me dando um bônus. E essa passiva tem o nome e tal, mas ela não tem o visual, não tem nada. Ela parece só, tipo, um buffzinho que você vai ter. E só, né? Um incremento ali no buff. Essa barrinha aqui de resolve é um negócio parecido com Darkest Dungeon, né? Tipo, se isso aqui acabar, minha run acaba. Eu teria que manter ela alta, mas eu não vi ela acabando tão rápido assim. Talvez quando eu chegar agora nessa parte aqui, os monstros vão conseguir tirar mais disso de mim. Os monstros também não tiram tanto vida. Não tem muita tática, sabe, no jogo. Tipo, nesse caso, eu não tô usando nem o cérebro. É basicamente assim. Eu poderia escolher agora entre colocar um ataque que diminui a armadura ou colocar uma habilidade que vai aumentar a minha regeneração de vida, sabe? Aí talvez eu colocaria de regeneração de vida pra conseguir manter sustento. Tem até o liberal bloco lá pra colocar outra skill, sabe? Mas assim, o jogo eu achei interessante, mas, sei lá, pra mim falta ainda também, né? Alguma coisa no game. Mas é interessante, interessante. O fato também de eu não mostrar esses artefatos. Poderia mostrar aqui na tela, que nem o Lady Spite, sabe? Aqui em cima mesmo. Mostrando assim, cara, isso aqui é a sua run, né? Isso aqui é as coisas que você pegou. Todos os eventos... Tipo assim, eu peguei só dois eventos até agora, né? Mas os dois eventos foram relacionados com uma fogueira, tá ligado? Pode ter mais, assim, mas, sei lá, talvez seja um azar meu que eu peguei dois que eram relacionados com fogueira, mas... É... Meu simpório, né? Se você imaginar. Mas não é ruim. Não é ruim. Mas também não é bom. Eu nunca dou nota pra jogo, assim, jogos que eu tô fazendo review, mas eu daria pra esse jogo uma nota 4. Eu acho que mesmo se esse jogo ele melhorar bastante, ele seria um 7 no máximo. Mas... Eu acho que a combinação de auto-battle com essa escolha de caminho e tal, eu achei meio ruim. Sei lá, é inovador, mas não curti. Não curti tanto. Achei meio um pouco atraente, vamos dizer assim. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Se curtiram o vídeo e não estão inscritos no canal, se inscrevam. E não deixem de comentar aí o que vocês acharam do jogo. Às vezes eu não gostei, se vocês gostaram. Comentem aí, né? O que vocês acharam do vídeo e do jogo, né? E é isso. Até mais. Valeu. E abraço.